Oi, eu sou o Felipe e hoje você vai conhecer a história de uma mulher que começou a ser devorada por aracnídeos e não conseguiu fazer nada a respeito, mesmo que ela fosse uma especialista em biologia. Jay Traver foi uma entomologista pioneira da Universidade de Massachusetts, que dedicou parte da sua vida para se especializar no estudo das efeméridas. Ao longo da sua carreira, ela descobriu e catalogou mais de 200 novas espécies e ajudou a reorganizar a classificação desses insetos, tornando-se conhecida como a primeira especialista em efemeroptera da América do Norte. Depois de conseguir o seu bacharelado e mestrado pela Universidade de Cornell, Traver assumiu várias funções na área, incluindo atuar como chefe de biologia no Shorter College, na Geórgia, além de lecionar no Women's College da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro. Em 1930, Traver retornou à Universidade Cornell para concluir o seu doutorado, com foco nas efeméridas da Carolina do Norte. Ela publicou uma monografia sobre os animais e colaborou com James George Needham em um dos livros mais fundamentais sobre o assunto, o The Biology of Mayflies. E em 1951, ela publicou um artigo numa revista científica detalhando a sua batalha contra um inimigo invisível. A sua casa tinha uma infestação de ácaros, e assim, a sua vida se tornou um inferno. Sim, a cesta maldita tá de volta. Vem comigo. O artigo de Jay Traver dá um relato detalhado da sua experiência e observações a respeito de uma infestação perturbadora de ácaros. Ela relata que ela e duas outras mulheres adultas da família sofreram dessa infestação durante vários anos, começando em 1934 e continuando até a data de publicação do artigo em 1951. Traver notou pela primeira vez pequenas pápulas vermelhas com coceira em seu couro cabeludo em 1934. Apesar das tentativas esporádicas de controlar a condição, ela persistiu e piorou em 1943. Ela descreve sensações das coisinhas rastejando, coçando e mordendo o couro cabeludo com uma atividade maior entre 10 da noite e 10 da manhã. O ácaro foi identificado como Dermatofagoides sheremetevsky, um bichinho responsável por causar dermatite atópica, pelo doutor Edward Baker do Centro de Entomologia e Plantas. Esse ácaro pertence à família Epidermoptidae e ataca humanos, infestando o couro cabeludo e outras partes do corpo. Ao contrário dos ácaros sarcóptes, que costumam causar sarna, os Dermatofagoides estariam penetrando na pele, criando casinhas para comer e dormir e, ocasionalmente, emergindo causando coceira. Jay Traver teve uma ampla gama de sintomas devido aos ácaros. Inchaço intenso nos olhos, dor aguda, secreção lacrimal contínua, dificuldade de movimentação do globo ocular, sensação de rastejamento dentro das narinas e algo arranhando a membrana mucosa, causando irritação na garganta, traqueia e brônquios. Os ácaros também se enterraram dentro das suas orelhas, causando feridas vermelhas com coceira. Havia preocupação com possíveis danos ao conduto auditivo externo e ao tímpano. Ela corria o risco de ficar surda. Pontos vermelhos com coceira foram encontrados nos ombros, axilas, tórax, costas e, ocasionalmente, ao redor do umbigo. Os ácaros também causaram reações alérgicas e, possivelmente, infecções bacterianas ou fúngicas secundárias. Porém, mais do que o horror de ser devorada aos poucos pelos animais e não conseguir encontrar um tratamento 100% efetivo, ela tinha que lidar com o mau atendimento médico. No artigo, ela relata sua frustração com a comunidade médica, observando a falta de conhecimento e de tratamentos eficazes para sua infestação de ácaros. Os dermatologistas e os médicos que ela consultou, muitas vezes, não conseguiam fornecer soluções e apenas pediam mais investigações aprofundadas sobre a infestação. Alguns chegando a dizer que eram apenas caspas. O seu artigo era o primeiro passo na busca de um tratamento eficaz para esse tipo de contaminação, para que outras pessoas não sofressem como ela sofreu. Alguns dermatologistas insistiam que os ácaros eram apenas coisa da cabeça dela. Mesmo que a mulher fosse uma bióloga com conhecimento suficiente de parasitologia e acesso à literatura relevante para investigar por conta própria. Além de, basicamente, preservar, montar e estudar ácaros quase todo dia no seu trabalho. Ela chegou a levar alguns ácaros coletados para os médicos, que apenas não levaram a sério. Inclusive, se ela não trabalhasse com isso, talvez os problemas ligados aos ácaros teriam passado despercebidos. Ela sugere no artigo que o acrodermatofagoide infesta humanos com mais frequência do que imaginamos, mas os seus ataques geralmente são leves, e a dificuldade no diagnóstico poderia atrapalhar entender melhor como isso funciona. Para tentar resolver o seu problema, ela passou por vários tratamentos. Primeiro, violeta genciana. Uma solução aquosa de 2 a 5% foi eficaz em colônias pequenas, mas impraticável para o couro cabeludo todo. Doses fortes de Lisol, um desinfetante em spray, mataram os ácaros adultos, mas tinha um cheiro muito forte e causava descamação da pele. Ela também usou sabonete germicida com 1% de iodeto de mercúrio, que foi um pouco eficaz, mas inefetivo contra os ovos dos ácaros. Além de ter usado também pomada de enxofre, remédio para piolho e até óleos essenciais. Apesar dos vários tratamentos, a infestação continuou de forma menos grave, mas crônica, com aumentos periódicos da atividade a cada 2 a 3 meses. Trevor observou que os ácaros pareciam prosperar com a limpeza, já que o uso de shampoo frequentemente não os detinham. Quanto mais ela limpava, mais os bichinhos apareciam. Ela também investigou a possível origem da infestação. Mesmo que a sua conclusão tenha sido que era impossível saber, ela tinha duas suspeitas. A primeira eram os dois gatos de estimação na casa, mesmo que eles sequer existissem mais. O último tinha morrido há mais de 10 anos. Os animais chegaram a ter sarna ainda em vida, mas foram tratados rapidamente. A segunda hipótese era o cachorro de um vizinho que teve uma infecção de pele grave durante anos, que vários veterinários não conseguiram curar, fazendo com que o cachorro fosse sacrificado. Inclusive, era possível que os próprios gatos tivessem contraído a infestação do cachorro, e então contaminado a casa. Durante os piores sintomas, em 1943, ela pensou ter contraído a infestação de uma marmota que havia usado no laboratório. A marmota tinha ectoparasitas, e ela tinha retirado alguns desses piolhos e carrapatos dela. Ela chegou a ver alguns carrapatos subindo em seu braço, enquanto trabalhava na marmota, e mais tarde encontrou um em seu couro cabeludo. Mas na época não deu tanta atenção. O ácaro que ela identificou já tinha sido relatado contaminando ratos, mas ela raramente trabalhava com ratos brancos, e eram aqueles de laboratório sem chance para esse tipo de contaminação. O ácaro também já foi encontrado em pássaros, mas a história do rato se repetia. Ela raramente tinha trabalhado com pássaros também. E os que trabalhou já chegaram mortos ao laboratório. Uma das coisas que ela descobriu é que o fato de a infestação ter durado muitos anos sugeria que o ácaro poderia facilmente se adaptar para viver na pele humana e conseguir se estabelecer ali. Talvez um processo evolutivo em ação? A condição persistiu por pelo menos 7 anos, atrapalhando a sua relação com amigos e familiares. Jay Traver foi se tornando uma mulher reclusa. Em 1971, ela foi diagnosticada com câncer no estômago, e faleceu em 1974, ainda atormentada pelos animaizinhos. E a pior parte dessa história é que os ácaros nunca existiram. Ácaros não têm capacidade de parasitar humanos. O máximo que eles fazem é ficar nas suas roupas de cama e se alimentar de pele morta. Jay Traver estava delirante. O problema é que a gente nunca espera que o gênio pode ser também louco. E isso é muito mais perigoso. Um paciente com parasitose delirante foi descrito pela primeira vez pelo neurologista sueco Karl Axel Ekbon, em 1937. Desde então, a condição tem sido conhecida por vários nomes, incluindo delírio de infestação e síndrome de Ekbon. É relativamente moderna e consta nos manuais de diagnóstico como um dos tipos de transtornos delirantes. Ela é dividida em duas formas principais, a primária e a secundária. Na forma primária, o delírio é a única manifestação de um distúrbio psiquiátrico, enquanto na forma secundária, o delírio é um sintoma de outra condição, seja a doença médica ou até mesmo o uso de substância. A propósito, usuários de metanfetaminas costumam ter muito isso. Os indivíduos com parasitose delirante sentem de verdade na pele a sensação de insetos rastejando e se movendo sob a pele. Outra manifestação comum é a conhecida como sinal da caixa de fósforos, onde os pacientes coletam fragmentos de pele, fibras ou outros detritos em caixinhas de fósforo ou sacos plásticos, para apresentar como evidência aos profissionais de saúde. Exatamente como a bióloga levando os ácaros para os médicos, que não entendiam por que ela estava levando caspa e poeira. O que, inclusive, ajuda a entender outra parte do mistério. Por que ela tinha essas feridas no corpo? Porque ela provavelmente se coçava intensamente e depois passava um milhão de produtos químicos na pele para tentar se livrar dos ácaros, quando tudo que essas coisas faziam era danificar a sua pele saudável. Um caso comum em pacientes com esse tipo de delírio. Para se livrar dos seres rastejando na pele, você machuca a pele. E valida. Como pode ser coisa da minha cabeça se eu estou vendo a minha pele machucada? Embora a causa exata da parasitose delirante seja desconhecida, acredita-se que está relacionado ao excesso de dopamina no cérebro. Condições que causam redução da função do transportador de dopamina, como a esquizofrenia, depressão e lesões corporais traumáticas, também podem estar associadas a esse delírio. A teoria dopaminérgica faz mais sentido, inclusive, pelo fato de que algumas coisas que inibem a recaptação de dopamina, como cocaína e as anfetaminas que eu citei, podem induzir sintomas semelhantes à parasitose delirante. O diagnóstico é feito quando o delírio é o único sintoma de psicose, e persiste por um mês ou mais e não pode ser explicado por outra condição médica, distúrbio mental ou efeitos colaterais de alguma substância. É muito importante excluir todas as outras causas potenciais de lesões da pele, afinal, infestações parasitárias são reais e podem acontecer, além de infecções bacterianas, psorias e prurido e tal. Você só precisa encontrar um médico confiável e acreditar nele. Aliás, muitos psicólogos demoram para encontrar esse diagnóstico, e surpreendentemente, os maiores especialistas nesses casos são dermatologistas e dedetizadores. Existem vários relatos de profissionais que são chamados para lidar com uma infestação na casa de uma pessoa, e percebe rapidamente que os insetos não existem, e é mais um caso de delírio. O tratamento mais eficaz para a parasitose delirante é o uso de medicamentos antipsicóticos em doses baixas. A risperidona é frequentemente a primeira escolha de tratamento, seguida por outras opções como olanzapina e arepiprazol, remédios comumente usados no tratamento de bipolaridade e esquizofrenia. O problema é que um dos maiores desafios no manejo da parasitose delirante é a resistência ao tratamento, já que muitos pacientes não reconhecem a sua condição como um delírio, e assim relutam em aceitar a intervenção médica. Estabelecer uma relação de confiança com o paciente e colaborar com outros médicos é crucial para o sucesso do tratamento, que geralmente não dá certo. A parasitose delirante é uma condição rara, mas é observada com mais frequência em mulheres do que em homens, com a idade média dos afetados sendo especificamente ali os 57 anos. Então, quando você tem uma cientista validando os sintomas desse delírio, fica ainda mais difícil convencer o paciente a fazer o tratamento certo. Como você convence uma especialista em insetos que os bichinhos que ela jura enxergar e sentir não existem? O artigo de Jay Traver causou um estrago danado na área da psicologia, principalmente quando surgem os defensores da existência da doença de Morgelon. Apesar de parecer o nome de uma raça perdida de Star Trek, para milhares de pessoas o Morgelon é uma aflição muito real e assustadora. Essa doença de pele misteriosa deixou tanto a comunidade médica quanto os pacientes muito confusos lá para os anos 2000. Especificamente em 2001, uma mãe chamada Mary Leitão levou seu filho ao médico depois que ele desenvolveu feridas sob o lábio e reclamou de insetos rastejando em sua pele. Mary, determinada a encontrar a causa, examinou as feridas com um microscópio de brinquedo e viu fibras vermelhas, azuis, pretas e brancas. Perturbada com o que encontrou, ela procurou a ajuda de profissionais. Mary consultou vários médicos, mas nenhum encontrou nada de incomum na criança. Um especialista da John Hopkins chegou a sugerir que Mary deveria levar o menino para uma avaliação psiquiátrica e que ela também se beneficiaria, sugerindo que o caso se tratava de um distúrbio psicológico em vez de físico. Frustrada e desesperada, Mary estava convencida de que havia algo mais acontecendo. E assim como Jay Traver, recusou o diagnóstico. Em 2002, Mary cunhou o termo doença de Morgelons, inspirada em um caso médico do século XVII, descrito por Sir Thomas Brown. Esse foi o início do que se tornaria um movimento bizarro. Ela criou a Fundação de Pesquisa da Doença de Morgelons para aumentar a conscientização e impulsionar a investigação científica sobre essa estranha condição, que não tem nada de científica. Em 2006, a Fundação de Mary Leitão ganhou mais atenção quando o que parecia uma epidemia de Morgelons se instaurou. Milhares de pessoas de todo o mundo relataram sintomas semelhantes. Feridas, fibras saindo da pele, fadiga e dores nas articulações. Esses relatos não vieram apenas dos Estados Unidos, mas de lugares como Canadá, Reino Unido, Austrália e Holanda. Estava pelo mundo todo. Graças à internet, que fervilhava de teorias e grupos de apoio, criando uma comunidade unida de doentes de uma condição imaginária. A mídia percebeu a história com grandes veículos tipo a CNN cobrindo o fenômeno na época. Esse aumento do interesse público pressionou os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o famoso CDC dos Estados Unidos, a iniciar uma investigação. O estudo do CDC, no entanto, concluiu que não haviam agentes infecciosos ou fibras incomuns. A maior parte do que encontraram era só o gudão mesmo, da roupa. Ficou claro que a tal doença de Morgelons era uma variação da parasitose delirante. Embora o artigo de Jay Traver seja visto hoje como um erro da comunidade científica que aceitou inicialmente, ele ainda é usado por pessoas delirantes para provar que existe uma grande conspiração que impede você de saber a verdade sobre a medicina. Assim como Mary Layton usou o trabalho de Traver como base para defender a existência da doença de Morgelons, uma doença de pele legítima e misteriosa que tinha sido mal compreendida e negligenciada pela medicina convencional por décadas. Afinal, foi uma cientista publicando numa revista científica, revisada por pares, e foi ignorada. O relato da bióloga emprestou um verniz de legitimidade científica que acabou criando uma comunidade enorme na internet. E tem gente que jura até hoje que tem essa doença. No final das contas, não existe nada mais democrático do que os danos na saúde mental, né? Atingir do burro ao inteligente, do rico ao pobre, do leigo ao especialista. Porque problemas mentais não tem nada a ver com inteligência. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui, e se cuida, falou?